Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que a gente tá aqui pra mais um react do Lex Clash Rap do Fimhal, do Black Clover, mano. Eu mudei Lex Clash primeiramente, gente. Deixa o like, se inscreve no canal se tá chegando aqui por causa desse react, se tá chegando aqui por uma indicação do próprio Lex Clash, talvez ele não me indique, mas enfim, se ele vê isso aí, salve, salve, mano, é nóis. Já fazer um convite também pro Lex, né? Eu tô pra lançar o quadro, um quadro mais querido do Brasil já, mano. Nem lançou, já é o quadro mais querido do Brasil, chamado Nerd Talk Show, que eu pretendo entrevistar youtubers e fazer essas entrevistas também com quem faz os trapzera marota, beleza? Enfim, fica o convite pro Lex e, gente, como eu falei, a gente tá aqui, o rap do Fimhal, o Black Clover, eu mudei. Enfim, deixa o teu like, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 15 mil, né? Eu sei que eu tô falando meio rápido, eu não sei mais o que eu tô fazendo. Enfim, vamos mudar a tela aqui, reactzera, bombando, é isso, salve, salve, Lex. Gente, é Lex, então eu sei que vai vir coisa boa, então bora lá. Dark V no Beach Mesmo que os meus pais não ponham tanta fé em mim, te deixa só, te transformou e eu posso notar. Vou te salvar, eu te prometo, o dia antes do fim, não sou o mesmo e agora eu vou provar. Eu lembro como eu era e a forma que eu lidei, fugindo dos problemas eu tentava evitar. Mesmo que os meus pais não ponham tanta fé em mim, te deixa só, te transformou e eu posso notar. Vou te salvar e eu prometo, o dia antes do fim, não sou o mesmo e agora eu vou provar. Minha família só me rejeitava, mesmo sendo o irmão mais velho. Eu não era o que se esperava, por isso não era levado a sério. A mulher por quem me apaixonava, vi um lado bom e que eu era assim. Mesmo ela eu já não alcançava, prometida ao meu irmão e não a mim. Mas o tempo passou e agora eu sinto que eu mudei, não vai tocar nos que amo, eu teletransportarei. Suas palavras já não podem mais me rebaixar, provarei o meu valor, eu que vou te parar. Vejo que você sucumbiu às trevas, mas resisto firme até desacordar. Ouvi a voz deles antes da queda, esqueça o torneio, vamos te matar. E eu lembro como eu era e a forma que eu lidei, fugindo dos problemas eu tentava evitar. Olhando pra você, irmão, vejo que eu errei, aprendi como eu tive assim por te mudar. Mesmo que os meus pais não ponham tanta fé em mim, te deixa só te transformou e eu posso notar. Vou te salvar e eu prometo, diante do fim, não sou o mesmo e agora eu vou provar. Hoje eu sou parte desse time, como um touro negro eu devo superar. Fala de ódio já não me atinge, não sabe pelo que eu tive de passar. Confio sempre nos meus companheiros, com minha magia chego a qualquer lugar. Se salvar me dou o culo inteiro, mesmo que eu caia eles vão me levantar. Splash! É isso aí, só vem comigo, clã. Ei, ei, a nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Eu lembro como eu era e a forma que eu lidei, fugindo dos problemas eu tentava evitar. Olhando pra você, irmão, vejo que eu errei, aprendi como eu tive assim, pude mudar. Mesmo que os outros não coloquem tanta fé em ti, te deixa só te transformou e eu posso notar. Vou te salvar e eu prometo, diante do fim, esse som foi feito pra te motivar. Mesmo que os outros digam que você não é capaz, eu sempre vou acreditar em você. Então acredite em si mesmo também, nunca vai estar só. Enquanto de bem. Galera, eu falei que tipo, eu tava no mudo nessa porcaria. Mas eu quis dizer que o rap pareceu muito do Julius Nova Croma, a batida assim, ó, não 100%, mas ficou meio parecido. Mas não importa, mano, porque ficou sensacional. Eu amo os raps motivacionais do Lex Clash, mano. Assim, ó, coração pra ti. Fica o convite pro Nerd Talk Show de coração, mano. Meu Instagram tá na descrição, arroba Rafa Nunes. Se quiser lá vir dar uma olhadinha no meu trabalho, né? Não sou qualquer um, assim, que quer subir no YouTube. Na verdade, eu foda-se, tá ligado? Eu sou cara da entrevista mesmo, que eu acho legal conversar, opinião. O pessoal quer saber mais do Lex Clash, como começou, como começar, e esse tipo de coisa. Enfim, 100%, adorei, eu mudei. Rap do Finhal. Cara, nota 10. Então era isso, galera. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. A gente tá rumo aos 15 mil. Não esqueçam aí, dá aquela moral. Tem muito vídeo além de react, né? Meu canal não é de react. A gente traz aqui mesmo, porque a gente gosta. Então era isso, deixa o teu like. Valeu, falou e fui.